Boa noite a cada um, a cada um de vocês. Que bom que vocês estão aí. Que bom que nós estamos conseguindo realizar nossa terceira noite, é, terceira noite, do primeiro Festival Online de Arte, Cultura, Patrimônio e Direitos Humanos do município de Goiás. É uma alegria muito grande ter cada um, a cada um de vocês, participando conosco, e eu quero dizer para vocês que as duas primeiras noites foram excelentes. Perdeu quem não participou, a sorte é que está tudo engravado, vai ficar lá no YouTube, né? Então a gente poderá depois resgatar com alta qualidade as apresentações das duas primeiras noites, e a partir de amanhã estará disponibilizado também o desta noite, terceira, desse primeiro Festival. Eu quero lembrar que esse Festival é realizado do dia... está sendo realizado do dia 19 ao dia 20, de antes de ontem até hoje, de forma online. Oxalá, no próximo, a gente o realize de forma presencial. tomara, queira Deus que isso chegue e chegue logo, né? E eu lembro a vocês que esse primeiro Festival, ele faz parte, ele é parte integrante das atividades de um projeto aprovado da Secult Goiás, Secretaria de Cultura e Turismo, e naquele, num projeto nosso chamado Cultura Popular, a partir da Lei Aldeblanc, 2021, e é parte integrante, compõe o conjunto das entidades proponentes dessas atividades, a Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil, a produtora de cinema, ESA Filmes, e nós, frades dominicanos. E eu quero destacar aqui um lindo apoio que nós estamos tendo do Grupo Guatá, da UEG, da Escambal Produções, da Magnífica Mundi, da UFG, e das secretarias municipais do município de Goiás, a Secretaria das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a Secretaria da Cultura e a Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico do município de Goiás. Então, aqui a gente agradece e agradece de coração esses apoios, essas parcerias aí. E eu quero destacar que esse, o perfil, a composição desse primeiro festival, nós temos apresentação de alguns filmes, de alguns outros números artísticos e sempre vinculados à temática da cultura, da arte, do patrimônio e dos direitos humanos, e com diferentes matizes, diferentes segmentos. Todos são artistas residentes no município de Goiás. e, como medida de acessibilidade, nós tivemos, nas duas primeiras noites, o apoio de intérpretes. Hoje, infelizmente, por algumas razões, não estamos tendo. A gente tem alegria de acolher e apresentar a Silvana Belina. Muito obrigado, Silvana, por você estar conosco. Bem-vinda! Bem-vinda! E a gente tem também a alegria de ter o César Rodrigues. Ainda está faltando, nessa primeira mesa, o Lázaro, mas ele chega, jazinho. César, bem-vindo, boa noite. Silvana, bem-vinda, boa noite. Dê uma saudação inicial aí, primeiro, só para a gente conhecer a cor da voz de vocês, a alegria da presença, da participação de vocês. Depois eu explico como será o formato da mesa. Silvana? Silvana? Boa noite a todas, todas e todos. Cumprimento o Fraser Fernandes, Janiel, César, meu querido amigo. E eu gostaria de... Meu nome é Silvana Beline, e estou, assim, extremamente grata, extremamente honrada, de estar, tendo a oportunidade de participar do primeiro festival online de arte, cultura, patrimônio e direitos humanos. todos os temas extremamente necessários e urgentes. E aproveito já para parabenizar toda a coordenação do evento e da sensibilidade dessas pessoas de colocar aqui pautas tão importantes. É verdade. Obrigado, Silvana. Obrigado, Silvana. Obrigado, Silvana. César? Eu agradeço. O colombiano, hablando português? O colombiano falando portuñol. Boa noite, Silvana, Fraser, Bedel, a Júlia, que está também por aí, todo mundo que nos acompanha. é um momento, assim, muito importante, porque, primeiro, pelo fato geral, né, de ser o Festival de Direitos Humanos na cidade de Goiás, muito importante. Agora, só a apresentação do, depois a gente vai dar a oportunidade para você falar da sua participação em específico. Isso. Então, eu sou o César, como o Fraser falou, eu moro há uns cinco anos aqui na cidade de Goiás, muito feliz de estar aqui. Beleza. Lázaro, bem-vindo. Olá, boa noite. Que bom que você chegou. Desculpa o atraso. Só uma breve apresentação, depois a gente fala sobre a sua obra em si. Só uma pequena apresentação. Então, eu sou o Lázaro, Lázaro Ribeiro, não nasci na cidade de Goiás, mas sou Vila Boense de coração e de título. Sou apaixonado por essa cidade. Eu trabalho com... O meu tema em todos os trabalhos é a cidade de Goiás. Sou formado em História e tenho mestrado em Performances Culturais. Me desculpem a voz, mas eu estou muito rouco. Esse frio, né? Eu estou bem rouco. Mas é isso. Então, eu trabalho com cinema já tem algum tempo, mas de uma forma... Produzo o meu cinema, não fiz cinema, sou historiador, mas é isso. E venho fazendo aí já há alguns anos os trabalhos na área. Legal. Muito bem-vindo a Silvana, César, Lázaro. Obrigado por comporem essa primeira mesa. E a dinâmica vai ser a seguinte. Talvez a gente peça para cada um de vocês três apresentar... E aí eu vou pedir desculpas, e eu estou com vergonha, mas vou pedir desculpas. Nós vamos diminuir um pouquinho mais o tempo, dando no máximo cinco minutos para cada um falar, por conta do relógio, e depois nós vamos rodar os três filmes de vocês. Eu pensava, se vocês permitirem, nós vamos seguir uma ordem que está colocada aí no cardzinho, começando pelo... Pesadelo Trincado. Olha que chique, hein? O Pesadelo Trincado, filme de 2021, na direção do César, não é, César? E você é realizador audiovisual, é produtor cultural, trabalha, é membro aí da equipe da ESA, é companheiro nosso, está aí junto com a gente, é editor de som, é cineasta, viveu e estudou em Cuba, esse homem é viajado, hein? César, fala um pouquinho para nós, em específico, de você, da sua carreira, e se quiser dar uma pequena pincelada sobre um pesadelo trincado, isso tudo dentro de cinco minutos. Eu estou muito chato hoje, hein? Hoje eu vim, é que eu tomei muito puxão de orelha ontem, nós nos estendemos muito, aí hoje eu vim mais, e conto com a ajuda de vocês. César? Não, está perfeito. Já você me ajudou muito com a apresentação ali, acho que só faltava dizer, sou colombiano, grande colombiano aqui na cidade de Goiás, muito feliz de morar aqui, com muita saudade da minha terra também, porque cada vez que você colocou um pé por fora da sua terra, você já começa a sentir saudade, né? está bem, é verdade, e sou estudante de cinema aqui no Instituto Federal, Campos, Cidade de Goiás. Quase finalizando esse processo do curso, né? E, nada, eu queria só agradecer esse momento de poder, né, compartilhar, partilhar esse processo. Realmente eu vou fazer uma advertência, porque se é um filme de corte experimental com imagens de muita violência, então se tiver alguma menor de idade, por perto, galera, sabe? Eu acho que não é bom. E é um filme que ele retrata de forma, repito, experimental, né? É um processo de revolta social que aconteceu na Colômbia em maio de 2021, o ano passado, né? Se estendeu por quase três meses, né? Uma revolta popular a partir de uma resposta, uma reforma tributária aprovada pelo governo num contexto de pandemia, de muita fome. E é, dizendo de alguma forma, os bancos se salvam, o povo já era. E aí foi uma revolta muito forte, vamos dizer de alguma forma, liderar pela juventude, que acho que eu sou mais lindo. Uma juventude que se cansa, que fala, chega, e vamos para frente, é possível mudar. Colômbia tem mais de seis décadas de violência extrema, uma violência misturada com narcotráfico, misturada com muita corrupção, com paramilitarismo, né? E, bom, chega um momento generacional muito importante, muito forte, e imagina, esse filme se faz a partir do, se fala filme, é que stop, né? Se faz desde o computador, eu estou aqui, estou assistindo. A gente, meio que de alguma forma, nós estamos assistindo a violência, e as massacres ao vivo, né? E isso gera, eu acho que isso é irracional, isso sai da questão do documentário de relato, um documentário mais em que você ocupa uma câmara em um espaço específico, claro, aqui o território transcende isso de alguma forma, e você a partir de uma tela vê coisas, né? Resistência, vê massacres, mas também vê arte, criatividade, diversidade, e Colômbia é isso. Colômbia não são os narcos, Colômbia não é aquele clã, como se fala, o chefe, o Paulo Escobar, o patrão, isso não, gente, isso se vende, Colômbia é resistência. E o pesadelo se trinca pela força da juventude, e o filme traz um pouco essa angústia e essa esperança também de que as coisas estão mudando. Em dez dias, temos eleições presidenciais, aí nós só temos uma ideia. Verdade. Obrigado, gente. Obrigado eu, César, obrigado nós. Que bom. Lázaro, é Maria Macaca, é isso mesmo, é? Mesmo. Maria Macaca, 2015. Lázaro, eu sei que você fez história na UEG, não é isso? Isso. Trabalha há bastante tempo com cinema, você trabalhou já um pouco também cinema com Cora Coralina, fez o filme Maria Macaca, já foi premiado, hein? Olha só. E como você começou sua história, seu envolvimento com filmes, a partir de oficinas não fica, não é isso? Exato. Exatamente. Estou bem informado. Estou bem informado. Estou bem, cara. Meu querido, vê se aí, nos quatro, cinco minutos, o máximo, você fala um pouco quem é o Lázaro Artista e também um pouquinho Maria Macaca. Beleza. Eu quero primeiro agradecer, é que eu entrei tão desesperado, assim, já. Não, de boa, calma. Quero agradecê-los. Em italiano se diz, piano, piano. Piano, piano. Então, eu quero agradecer, quero parabenizar inicialmente pelo festival, pelo primeiro festival. Para mim é uma honra estar nessa mesa, com pessoas tão queridas, Silvana, maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso, o César, e ao senhor, obrigado por essa oportunidade e a todos da Ressar. Não precisa ser senhor, não, porque me deixa... Por favor, não é? Não, é? Também concordo. Vamos lá. dar razão. E é isso. Então, eu sou um apaixonado pela cidade de Goiás, como eu já disse, fiz história, porque sempre me encantei pelos documentários. Aqui, quando eu fiz, não tinha... queria fazer faculdade de cinema, não tive oportunidade, não tinha na época em Goiás, então, resolvi fazer história, que era uma coisa mais próxima daquilo que eu sempre gostei de fazer, que é documentário, né? Venho, me apaixonei pela Sétima Arte, em 99, quando começou o FICA, e a partir dali, comecei a registrar o cotidiano da cidade e não parei mais, né? Fiz uma sequência de vídeos, de documentários da cidade, depois me enveredei um pouco ligando, né? O documentário e a ficção, o doc-ficção, adoro isso, gosto muito, tanto que Maria Macaca é um doc-ficção, né? A gente tem a história, a neta conta a história dessa carregadeira d'água, né? Maria Macaca foi uma carregadeira d'água, ela é de final de 800, né? A Maria, quando ela nasce, e ali ela, descendente direta de escrava, né? E tal, e o que, né? O que teria para trabalho seria lavadeira, né? Nesse período, ou ela acabou tendo o ofício de carregar água. E é claro, né? Ela recebe esse apelido, né? Pela sua cor preta, né? Por ser uma mulher preta, e o apelido automaticamente, lógico, né? Que é extremamente preconceituoso, mas ela toma isso, né? Ela aproveita disso e ela começa a trazer isso para o cotidiano dela com a parte da brincadeira, do molejo, essa coisa de encantar as pessoas pela cidade. Isso dá para alincar muito com direitos humanos. Ah, muito, muito. Total. E ela começa a ser uma contadora de histórias também, né? Assim, resumindo o filme. Mas ela é uma mulher que lutou muito, né? Ela carregava as carregadeiras d'água. Tinha um ofício também, além de carregar água, ela era praticamente o jornal da cidade. E elas que levavam, né? Bilhetes. Ela era uma das únicas que entrava no palácio do governo. Ela levava água. Então, ela sabia de várias coisas. A transferência da capital, ela provavelmente foi uma das primeiras a ter conhecimento disso, porque ela levava. Rapaz, eu queria umas Marias Macacas dessas para mim. Não é interessante? Não é interessante? Então, é isso. Só resumindo, a Maria Macaca é para nós, é um símbolo nosso, quando eu falo nós, porque eu tenho um projeto também que é o Museu da Memória de Goiás. Durante esse período, que são 20 anos de produção que eu venho fazendo na cidade, registrando o cotidiano da cidade, a gente resolveu disponibilizar isso agora, além do acervo que eu tenho pessoal, o acervo que eu venho recebendo da cidade, a gente está colocando isso à disposição através de um museu da memória de Goiás, onde a Maria é o nosso símbolo. A gente quis, como símbolo de resistência, como símbolo de força mesmo, a gente traz essa figura da mulher preta como símbolo desse museu. Um museu que carrega a nossa memória, que carrega como a Maria, que carrega a lata d'água na cabeça, esse líquido precioso, o nosso líquido que a gente leva, que a gente transporta exatamente as nossas memórias. E é isso. Não sei se o meu tempo estourou aí, mas... Obrigado, Lázaro. Obrigado, obrigado. Lázaro Ribeiro, cineasta. A gente fica já querendo ver a Maria, e a Maria Macaca, não é? Isso, obrigado. Silvana, eu estou com vergonha, mas eu peço desculpas a você por você ficar terceira. Afinal de contas, a gente queria... Mas eu estou seguindo aqui, eu sou obediente numa sequência que eu recebi, e a gente acolhe você, Silvana Bellini. Olha, muito próximo do nome do meu pai, Bellino, Bellini. Eu não sei se vou pronunciar certo. É Diriti Dibidi Buré? Buré? De BD, Buré. Ah, BD, Buré. Filme de 2018, não é? Isso. Silvana, mas que bom, Silvana. Você é professora da UFG, é isso? Sim. É estudo cinema também no IEF. Sim. Olha, esse povo é tudo da área, não é? É gente boa demais. Você fez um filme sobre a Carajá, de Aruanã, não é? E você ganhou o prêmio no FICA também, olha só. E esse filme já rodou até lá para os Estados Unidos, segundo a minha fofoqueira Mor me disse. Então, quer dizer, você é alguém que desde 2015, é isso? 2016. 2016, 2016 o filme está aí, não é? Não, 2018, 2018. O filme é de 2018, não é? E você, na condição de diretora, é cineasta e professora também da UFG. Como os demais, por favor, diga um pouquinho da Silvana, artista, cineasta, e se quiser nos antecipar algo também, vê se eu consigo agora. Diriti, Dibidé? Dibedê? Dibedê. Buré. Buré. Isso. Ah, é francês? É francesa? Não, não é, é carajá. Canadá, olha aí, francês, tudo a ver. Por favor, Silvana. Muito obrigada. Então, quando o senhor me fala, para eu falar um pouco de mim como artista, eu acho que eu preciso contar uma história. Se ficar dentro do prazo, fique muito à vontade. Rapidinho. E eu fiz direito, sou professora no curso de direito, mas desde adolescência eu sempre gostei das artes. E passei a minha vida toda, mesmo no curso de direito, sempre colocando pautas artísticas para se pensar o direito. Mas eu estava em São Paulo em 2000 e eu não sei se foi no inicinho de 2018, ou janeiro, ou finalzinho de 2017, e na Avenida Paulista estava tendo um show. E a moça que estava cantando, ela cantou uma música que eu não conhecia, eu sei que todo mundo conhece, mas eu não conhecia. E a música falava que todo mundo nasce artista, mas vem a repressão. Todo mundo nasce artista e te leva para o porão. Todo mundo nasce artista e vem, como é que é, te leva para o porão, para a depressão, enfim. Mas ela fala que tem uma solução, faça arte, faça arte, faça arte. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na Avenida Paulista em frente a um carro de som. Porque aquilo me tocou tanto que eu falei, eu preciso fazer arte. E eu fui atrás de fazer arte, aí eu me matriculei no curso de cinema. Então, essa é um pouco, é uma vocação. Eu não posso dizer que ela seja tardia, porque ela já estava comigo. Talvez eu esteja desenvolvendo ela agora, porque quando eu me matriculei, eu estava com 50 anos. E acho que fiz no tempo certo, sabe? Eu fiz no tempo certo para mim. E hoje eu consigo fazer uma mistura do cinema e do direito. Eu não concebo pensar num cinema como um depósito de poder, um dispositivo de poder. Então, a gente tem um cinema hollywoodiano, que é totalitário, ele visa o espetáculo, e ele trabalha em cima desse dispositivo de poder. E aí eu penso que a gente tem que trabalhar um cinema como um instrumento de reconhecimento das subjetividades subalternas. E foi não com esta visão, porque esta visão eu tenho hoje. Quando eu fiz o Diriti, eu não conseguia muito, eu estava aprendendo, estou aprendendo ainda. E, enfim, o Diriti retrata a vida de uma mulher, mestra ceramista carajá. E, quando eu fui fazer esse filme, eu queria mostrar a feitura da boneca, como que se fazia. Só que eu chego lá, eu encontro uma senhora com uma ligação com a sua neta, falando na língua carajá, quando as outras crianças já não falam mais. Então, eu comecei a notar essa relação. E comecei a perceber como que essa mulher fazia para que a cultura do seu povo não fosse aniquilada, como já tinha sido muito tempo antes, de outros povos e o próprio dela. E aí, ela me ensina, e eu acho que eu tenho aprendido muito ainda com essa mulher, e ela me ensina a pensar quais os saberes, as narrativas que foram deslegitimadas para que se afirmasse uma epistemologia eurocêntrica, única, eurocentrada, e que exclui tudo que não é da Europa, principalmente nós. Então, Diriti tem me provocado a pensar essas questões e pensar que essa lógica colonial é uma lógica que cria, que reproduz e mantém as hierarquias epistêmicas, raciais, étnicas, sexuais, estéticas, etárias, e enfim. Então, eu acho que é isso, ela nos ensina a pensar que este controle do conhecimento e da subjetividade precisa ser desconstruído. Então, nós precisamos pensar numa lógica, uma lógica epistemológica inversa. Então, Diriti, a partir das experiências e das margens mesmas criadas por essa colonialidade, ela nos alerta para um novo horizonte epistemológico em relação às subjetividades subalternas. Enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a proposta desse festival, que é um festival que trabalha com a pauta dos direitos humanos. E é isso, Diriti nos alerta em muitos momentos a inferioridade que foi colocada nele, na sua aldeia, e a gente precisa trazer de volta esses direitos. Então, é isso, muito obrigada. Não sei se estourei o tempo, mas agradeço muito. Silvana, César e Lázaro, essa fala tão linda, tão impactante de vocês três, prova realmente a diversidade cultural que é esse nosso festival. E que, aliás, é a riqueza do patrimônio vila-boense, não é? Muito obrigado a você, Silvana, a você, César, a você, Lázaro. Eu não sei se nós teremos oportunidade, depois de passar os filmes, a gente visualizar assim, direto. Caso contrário, eu deixo já um abraço de gratidão a vocês dois e a você, Silvana, pela participação, pela contribuição nesse nosso festival, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês três. Obrigado, boa atenção. Opa! Vamos lá, Júlia, vamos ver esses três filmes agora, que eu tenho certeza que vai ser bom demais. Aliás, o goiano fala bom demais da conta. Eu tenho certeza que vai ser bom demais. 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 Eu tenho certeza que vai ser bom demais.